Oi pessoal, bem-vindos à Saúde Consciente, eu sou a Gabi Thomas. Como sempre, estamos tentando crescer com as nossas experiências sobre narcisismo, como nos proteger, como nos reerguer depois dos abusos, como identificá-los e tudo isso. Então, se você gosta desse tipo de assunto e está aqui caindo de paraquedas, não esquece de se inscrever e apertar o sininho para você não perder nada. Hoje, quero falar com vocês sobre aqueles narcisistas que acreditam em Deus. Será que eles acreditam mesmo? Eu não gosto de falar sobre Deus em vão. Infelizmente, é isso que acontece com os narcisistas. Existem muitas pessoas, inclusive, aí no Brasil, que eu já ajudei e conversei com vocês, e muitas delas, inclusive, eu me lembro de uma pessoa agora, rapidinho, só para contar para vocês, que está sendo expulsa praticamente da igreja, porque ela expôs o pastor da igreja, porque o pastor da igreja é um narcisista, está tirando vantagem de um monte de gente, se aproveitando de um monte de gente. E essa pessoa que eu conversei tentou expô-lo, e ele pegou todos os macacos voadores que estavam na igreja e colocou contra essa pessoa. Então, agora, essa pessoa está tendo que lidar com isso, tem que sair dessa igreja, não sei o que vai acontecer, mas será mesmo que eles são tão maus assim, né, gente? O que a gente vê, né? Ah, acredita em Deus. Muitos deles usam a palavra de Deus, usam Deus para que as pessoas achem que eles são humildes, para as pessoas acharem que eles são bonzinhos, que eles têm valores bons. Mas, gente, eles só usam Deus como eles usam a gente. É um absurdo. Eles usam a gente para conseguir alguma coisa, né? Tudo que eles se aproximam, de todos que eles se aproximam, é para eles conseguirem alguma coisa. Então, se o narcisista está bonzinho, por exemplo, é porque ele quer alguma coisa. É engraçado, né, porque o narcisista fala de Deus, e daí, no dia seguinte, está roubando, está fazendo isso, mas depois fala de Deus, parece que, né, está tudo bem. Aí a gente se pergunta, né, mas quando eles falam de Deus, será que eles acreditam em Deus? O narcisista não acredita que possa ter, possa haver alguma pessoa, algum ser espiritual ou nada acima deles. Eles não acreditam nisso. Eles usam isso para manipular a gente, mas eles acreditam nisso? Não. Não acreditam. Sabe por que eu sei? Isso não está escrito em nenhum livro que eu li, mas sabe por que eu sei? Porque quase todos os narcisistas que eu já conheci, ou que eu conheço, nunca acreditam na palavra de Deus, sabe? Não acreditam na Bíblia. Isso já... Ou então, só vão para a igreja de fachada, ou então falam que vão para a igreja e não vão. Não estou falando que a gente precisa ir para a igreja para a gente ser uma pessoa religiosa ou espiritual, nada disso. Mas eles falam que eles fazem tudo isso. Eles falam que sabem da Bíblia, falam que usam Deus, sabe, para jurar, mas na verdade eles não têm nada a ver com seres bons. Todas as pessoas que eu conheço que são narcisistas, todas, eu não tenho uma pessoa que eu tenho dúvida, todas as pessoas que eu conheço. Não sei de vocês, me escrevam aí embaixo, para a gente ver se bate ou é outro padrão, né? Mas essas pessoas narcisistas más, vocês acham mesmo que acreditam em Deus? Eu não conheço nenhuma. Sabe quando a gente vê a pessoa e fala, mas essa pessoa é uma pessoa super boa, né? A gente até fala aqui nos Estados Unidos, eles usam essa expressão que a gente consegue ver o Espírito Santo na pessoa quando a pessoa é boa, né? Pelo menos aqui onde eu moro, eles falam isso. Então, os narcisistas, quando eles se espelham nas pessoas, eles tentam se espelhar, né? Nesse Espírito Santo. Então, muitas vezes, a gente acha que eles são bonzinhos, mas eles só estão se espelhando por um tempo, mas eles não conseguem. A mentira um dia vai à tona, um dia eles se revelam. Estava conversando com uma amiga minha, e a gente estava falando sobre isso, né? Como que será que eles viram narcisistas, assim, nesse meio, mas num mundo espiritual, né? Eu achava, eu falei com o meu pastor uma vez sobre isso. E ele me disse que eles são escolhidos, quando eles nascem, eles são escolhidos pelo demônio. Isso foi o que o meu pastor disse. Então, como eles estão mais vulneráveis quando neném, o demônio se apodera deles, e eles nem são as pessoas que eles nasceram pra ser por causa desses demônios neles. Isso me ajudou bastante a parar de sentir culpa, porque eu pensava, eu não tô falando com essa pessoa, eu tô falando com um demônio. Né? E essa pessoa falando de Deus, falando de Deus, sabe? E a minha amiga, ela diz que como Deus deu livre-arbítrio pra todos nós, que eles escolheram ser assim. Também que é uma ótima hipótese isso. Mas então, o que é, né? Será que eles acreditam em Deus? Eles acreditam em Deus, eles não acreditam. Eles não seguem a palavra de Deus, eles não sabem o que é bom, o que é ruim, eles não sabem o que é bom, o que é ruim. E a gente sabe disso porque a gente se vê num relacionamento com uma pessoa narcisista explicando, olha, quando você me xinga, isso me machuca, isso é mal, isso é ruim. Que nem criança. A gente tem que ensinar pros narcisistas marmanjo, marmanja, que isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso me faz mal, isso não faz mal. Sabe? Coisas básicas que a gente precisa se explicar. Não é muito esquisito, gente. Por isso que eu penso assim e falo, não, não mesmo. Eles não acreditam em Deus, eles não sabem nem o que é bom, o que é ruim. Então, muitas vezes, muitas vezes, eles se acham Deus. Eu já ouvi narcisista falar pra mim assim, você devia me tratar como você trata o seu Deus. Olha isso. Tive que ouvir isso já. Então, pessoal, não caia nessa manipulação. Narcisista não acredita em Deus coisa nenhuma. Eles usam Deus pra nos manipular, pra gente ficar com pena, pra gente ficar se sentindo culpado, se sentindo que tá julgando uma pessoa que não deveria, pra gente dar mais uma chance pra essa pessoa. Eles usam Deus pra isso, mas eles não acreditam em Deus. Me diz aí o que você acha? Você já conheceu algum narcisista que usa Deus ou usou Deus? Porque a gente descobre, a gente sabe, lá dentro, a gente sabe, por isso que é tão bom a gente prestar atenção no que as pessoas fazem, como elas agem, e não no que elas falam. se a gente não ouvisse nada e só ouvisse a pessoa fazendo isso e aquilo, acho que a gente teria uma imagem tão diferente das pessoas que a gente tem no ar. Então me explica aí, quero saber de vocês. Um beijo enorme, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você já adquiriu o seu manual de cura emocional? Se ainda não, passa aí embaixo que eu vou deixar o link pra vocês. Obrigada, queridos. Tchau.